Boa tarde a todos os amigos do RPG do Serjão Estamos aqui ao vivo, vamos fazer mais uma jogatina Mas antes da jogatina, dá uma boa tarde a todos que estão aí assistindo o meu canal de vídeo Aqui no RPG do Serjão, no canal do Youtube também nós temos o canal no Youtube E aqui ao vivo no Twitch, no Twitch TV RPG do Serjão, o jogo de hoje nós vamos falar sobre Primeiro nós vamos falar sobre o que é o jogo Star Conflict E depois vamos fazer uma jogatina aí Desse jogo que é Deixa eu só pegar aqui a Deixa eu só pegar aqui a página Ah tá, peraí Vamos falar sobre o O Star Conflict Tá Então bem-vindo aí você aí, uma boa tarde E Quero aproveitar também Ah isso, essa é uma pergunta que eu estou fazendo aqui O seu som tá bom Tá, obrigado Fabiano, o som tá bom né Valeu Então, uma boa tarde, domingo de De nove de maio de 2021 Dia das Mães Aproveitando o feliz Dia das Mães Com muita saúde E paz pra todas as mães aí, tá Então vamos falar do Do nosso Desse jogo O Star Conflict Eu tô jogando ele pelo Sting É Sting, Sting né O pessoal Sem pronunciar Mas vamos lá É O jogo é Um MMO De naves Gratuito Tá São Que está no Sting Como eu falei O desafio desse jogo é vasto Ele foi desenvolvido pela Gaijin Ele foi lançado em 2012 É um MMORPG Estratégia De naves espaciais Muito atrativo Com mais de 150 naves Tá Pera aí gente Se eu colocar aqui O Publicar ao vivo aqui Que eu tô Com os amigos do Facebook Aqui também Tá Só um minutinho aí Só um minutinho Só pra Dar um link aqui Na Compartilhando aqui Que eu tô Ao vivo No Que eu tô ao vivo Aqui no Meu canal Do Twitch Então vamos voltar aqui Então vamos lá É Steam Steam Eu vou errar Steam Então vamos lá É um jogo De De MMO Pera aí Ele se embananou Todo aqui Pera aí Pera aí Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Né gente Ao vivo tem Tem esses negócios aqui Mas vamos lá É MMO É Tem mais de 150 naves Diferentes Para jogar São missões Contra outros jogadores É De modo cooperativo Operativo Ou Ou Também Se você quiser jogar sol Né E Também tem Exploração de mundo aberto Ele é O mapa dele é Eu vou mostrar também É um mapa de mundo aberto Tem torneios Missões Missões especiais A mecânica é muito boa É É É uma experiência muito boa E rica Né Tem qualidade Do jogo Tá E Está Conflito é basicamente Um jogo de naves Espaciais Focado em que? Focado em missões P V P E P V Que mostra Disputa entre Facções São três facções Que brigam Pela supremacia Da galáxia Entretanto Essas três facções Acabam por Conversar Entre si E esses jogadores Podem ter Naves De diferentes missões Né Mas Mesmo assim Porque Essas Essas facções Brigando entre elas Né Todas se unem Contra um verdadeiro inimigo Que é Os alienígenas Chamados Biomorp Tá bom? E Outra coisa que tem No jogo também São Muitos podem achar Que esse jogo É fechado É repetitivo Mas Assim É É É uma sensação De repetição Que acaba Após superar Os primeiros Quatro Ranks Do jogo Né O que acontece Que o jogo Funciona através Da evolução De sua frota Né Ele De um Tá E Para você Liberar Essas naves Superior É preciso Você alcançar Um determinado Nível Com as Naves Né Então Eu tenho É Vou resumir Aqui um pouquinho Para a gente Começar A nossa Jogatina E tudo isso Mantém O jogador Ativo É uma Ótima Tem uma Ótima Variedade De naves Também É Que seria Um jogo De construção Também De frotas De variedade E por aí Vai Bom E Depois Eu falo Mais um pouquinho Do jogo E Outra coisa Também Deixa eu resumir Aqui É Tem muita gente Que fala É Todo jogo Tem que pagar Para jogar Esse aqui Não Então aqui Tá escrito Aqui Pagar Não garante Muita coisa Tá Você tem um privilégio Mas você não garante Isso não quer dizer Que você vai É Sair Ganhando de todo mundo Não é assim Não Tá Bom Então vamos Para a nossa Jogatina Tá O jogo Começa aqui Eu estou com essa nave Aqui Que é A Verg Verg 2 Ah Eu esqueço Os nomes Das 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 Naves Estão em inglês Mas eu não vou ler Não porque eu não leio Inglês Tá Então vamos lá Aqui vai falar o seguinte Aqui está a minha nave Eu vou decolar Aqui tem um mapa Eu posso escolher Conflito Ou missões Tá Eu vou no conflito primeiro Tá O conflito é Batalha Você despiloto De seis diferentes modos De combate Contra a inteligência artificial Tá Eu vou escolher conflito Estou mandando escolher conflito Eu vou escolher conflito Agora tem aqui Tem um monte de cenário aqui Que está destravado Para me jogar Eu vou escolher Deixa eu ver Vou escolher Vou escolher Esse aqui Deixa eu ver Eu vou escolher Esse aqui Santuário Tá Então vamos lá Ele demora Mais ou menos Um minuto Para carregar Não demora muito não Tá O jogo é muito bom Então vamos lá Vamos iniciar A nossa jogatina É É um mundo aberto E tem jogadores Do mundo todo Tá Jogando Esse jogo Tem muita mulher Jogando também Tá São muito boas Esse jogo Aqui Eu estou no nível 3, 4 ainda Então vamos lá Vai entrar O cenário dele É muito bonito Tá Os gráficos São muito bons Eu recomendo Está no Steam 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 O nome do jogo É Star Conflict Star Conflict Bom Aí entrou Vai começar Capturar a base Capturar a base E destruir os inimigos Tá bom Bom É o seguinte Aí você vai andando Andando Ó O inimigo é aquele aí Vermelho Eu tenho um radar Do meu lado direito Onde está Os inimigos A minha equipe Já ganhou Uma pausa Aí ó Toma Ai Abreu Ali Lado esquerdo Tem a naiva Do inimigo Ali Que saco Bombardia Nela E essa daqui Ó Toma 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 Peguei ele Peguei ele Olha lá Serra destruiu Peguei ele Peguei o meu escudo Tudo bem Ó Tá 500 Lá em cima tem o nome de aliados Nós estamos com vantagem O que é Ó Ó Que bonita imagem Aí ó Ó Ó Ó A nave E aí, gente, queira só o tava. Ele está ficando ali. Toma! Vai! Vai, 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 ó. Ah! Vai! Toma! Ai, ai, ai. Toma! Tem uma nave reserva. Nosso beacon foi capturado. Beacon foi capturado. A nave reserva? Estamos com vantagem. Não, não, eles estão agora. Alguém me acolhe! Eu não me vejo! Eu tenho que recarregar! Fala aí! Eu tenho que recarregar! Fala aí! Eu tenho que recarregar! Olha o que ela tá aí! Você é louco! Sai daí! Sai daí! Caramba! Olha aí! Ai! Tá perdendo velocidade! Hahaha! O jogo é bem realista! Eu não sei. Eu não sei... Toma! 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 Tá signe lá! Apai que agente! tá pá pá batalha em caramba! que guerra! você é doido cara! vamos pagar essa aqui agora vai por cima, vai por cima a minha equipe tá olha aí cruzado corre vem cá, você mesmo o que é isso cara? vai nela de novo derrotado, isso é o melhor que você pode fazer? pois é, perdemos perdemos aí essa base eles ganharam vamos ver se danificou a minha nave créditos que eu ganhei vou voltar pro hangar, não danificou eu fiz um reparo automático no escudo também bom gente, eu joguei isso aqui vocês viram aí, imagina se eu for no outro lugar aqui em missões eu fui nesse conflito aqui foi uma batalha longa, vocês viram né? mas geralmente aí no conflito são coisas rapidinhas, porque me jogaram lá numa campanha grande então vou fazer outra daqui a pouco só um minuto deixa eu ver um negócio aqui então o jogo tem várias várias formas de se jogar né? jogar sozinho tem as missões também existe no jogo também o dinheiro prêmio que você pode comprar com dinheiro com dinheiro real também né? que possibilita você comprar também é naves prêmio, baú é que tem itens sortidos que pode te ajudar bastante a equipar suas naves né? só um minutinho aqui deixa eu ver o negócio aqui só um minuto aí aqui deixa eu colar aqui então o jogo é bom nisso né? o jogo ele é muito dinâmico ele é muito muito forte vocês viram aí a batalha que eu fiz agora aí né? deixa eu só compartilhar um pouquinho mais aqui pras pessoas tá? deixa eu ver o pessoal aí tá aí no facebook também aí tá? eu abri o jogo eu coloquei um link no facebook também aí para vocês vocês verem eu jogar aí com o pessoal tá ok? um dos motivos do fato é do jogo através do steam é as conquistas do jogo que garante o que? garante algumas boas moedas premium e mesmo que no modo mais trabalhoso as naves premium entram é podem ser liberadas tá? vamos por mais uma jogatina? vamos então vamos lá vamos em conflito de novo eu vou escolher agora esse é é não sei falar inglês não desculpa aí vamos lá esse aqui ó tá bom? então vamos fazer mais uma jogatina é acelerar para fugir do inimigo mesmo mas você viu que essa campanha aí tinha 500 pessoas né? eles jogaram nós no resto de guerra aí resto de batalha eu entrei no resto de batalha olha lá vai começar atenção active beacon found ai tem a do lado esquerdo ai tem a a minha equipe lá os nomes do lado esquerdo lá dos lados pretos agora sim ó iiii caramba resto de feira lá nós estamos ganhando hahaha fim de batalha ai que bonito ó olha o cenário fala a verdade ó ó parece a estação espacial internacional cadê o inimigo? cadê o inimigo? cadê o inimigo? aí aí vamos lá vamos lá ah to vendo eles tira olha esse barulho de avião gente ó first blood good job I nove com z衝 com schne com na cortê com com froneta júpiter É o Júpiter Caramba, rapaz A preta é Júpiter aí, olha lá Todo estroçalhado Não, não tá todo estroçalhado Esse aqui é o cinturão de asteroides Cinturão de asteroides Vamos lá, vamos pra guerra Pegue ele, pegue ele Pegue ele To all ships, there's another active beacon Vamos lá, vamos lá Ah não Olha os caras Você tá de brincadeira Toma Ah, peguei a Isabela Peguei a Isabela Só um pouco de tempo para ir Ataca Ok, thank you, thank you Graças, graças Graças, amigo Aê, cadê? Aê, capturamos uma base Legal Essa equipe é ruim, cara Essa equipe aqui Ih, cara Ah, vai abrir o portal aí, vai abrir o portal aí, vai abrir o portal aí, vai vir um monte agora aí, ó Aê, vai abrir o portal aí, vai abrir o portal aí, vai abrir o portal aí, e aí? Ah, ganhamos, ganhamos, essa aqui, essa base eu ganhamos, ganhamos, muito legal, muito legal, muito legal, é, mas os caras quase chegaram lá, os caras quase chegaram lá, os caras, ó, a gente tava com uma boa vantagem, eles deixaram 44 a 41. Resultos impressionantes, sua rata em Alidium Corporation está crescendo. Demorado, tá? Vai uns 10, 20 minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí, isso aqui, enquanto ela começa a abastecer aí a nave, aí, né? Mais alguns detalhes do jogo, né? Tem DLCs também no jogo, disponível no Steam também, é, compensa por conta de vantagem de ganho, a experiência e o recebimento de naves exclusiva, tá? Então, se você quiser comprar algumas coisinhas por fora, você compra. É, mas é, o máximo com 167 naves, gratuitas, atuais, que o jogo disponibiliza, tá? Depois eu vou falar, mas construindo, é, para o jogar, do seu jeito. É, você tem um modo, você jogar sozinho, tem a, as campanhas do, pra vocês fazer, as missões, das corporações, né? E tem esse tipo de jogo que eu tô mostrando pra vocês aqui, que é, que é, MMO, através de pessoas do mundo todo, né? Então, mas vamos lá, mais uma jogatina? Vamos lá, vamos lá. Só, cadê aqui? Deixa eu voltar, deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal, aqui, é, deixa eu mandar mais alguns convites aqui, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um minutinho, gente. Aguenta as pontas aí. Bom, agora aqui é o seguinte, vamos fazer agora uma missão, tá? As missões são um pouquinho mais demoradas, é, isso ajuda pra ganhar mais pontos, claro, né? Então, vamos lá. Vamos nas missões agora. Bom, aqui é o seguinte, aqui tem três missões, tem essa, azulzinha aqui, que é Black World, tem essa daqui que é Apoio de Fogo, e tem essa daqui que é Capturar Alguma Coisa. Bom, eu vou no, no Apoio de Fogo, tá bom? Então, vamos lá. Beleza! O bicho vai pegar agora, agora, o bicho vai pegar. Vamos lá, vamos escolher a mesma nave, porque a outra é um lixo. É um negócio de laser, eu gosto mais daqueles, petite, petite, petit, petite, petite. Bom, aqui é o seguinte, aqui tem, você vai ter que dar apoio ao pessoal que tá atacando as naves base, das naves manha. Atenção, agentes alunos estão caídos no complexo de Niberia, o seu objetivo é infiltrar o território e lançá-los, se preparar para enfrentar resistência Ok, entende Ok, entende Toma, toma, toma Aqui o bicho pega Aqui o bicho pega Aqui o bicho pega Aqui é o seguinte, vai abrir os portais ali ó Vai vir um monte de nave ali ó Entendi tudo, capital Olha lá, tá vendo? Olha lá, quer ver? Abriu, abriu Ah, é pra cá Toma Olha o tamanho da bicha aqui, quer ver? Vai Ai Tô todo descontrolado Ali ó, abriu, abriu Toma 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 Olha mais uma aí Minha nave tá toda descontrolada A minha equipe ali ó, de apoio Nós quatro Eu posso parar a minha nave no ar Tá bom, ó Posso parar ela Eu posso girar Opa, abriu outra Olha os portais abriu Olha os portais abriu Olha os portais abriu Olha os portais abriu Eu tô vendo ela, gente Ai ai ai, sai daí cara Sai daí cara, sai daí Sai daí Cadê o apoio aí cara Olha ela ai Olha o tamanho da bicha ai cara Sai dai Sai dai Sai dai É franco cruzado Sai dai cara É franco cruzado É franco cruzado Que louco Ganhamos ainda Comenta Eu tava perto da nave gigante, a nave deles grande lá Ah Ah Eu tava perto da nave gigante grande lá Agora eu Ganhamos de novo para jogar a missão é um pouco mais demorado então mas você viu o tamanho da nave deles lá você viu os diferentes portais que abre você viu lá um monte de portal que abre é sensacional esse jogo sensacional é deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui como é que tá aqui é acho que tem ninguém no chat deixa eu ver aqui deixa eu ver o jogo é dinâmica é muito bom vou fazer mais mais um aí quanto que tá de live e ao vivo aí peraí peraí ou me diga Fabián se tá ao vivo no facebook também aí bom vou fazer falar mais um pouquinho do jogo é um outro ponto interessante desse jogo são suas possibilidades de 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 além ainda né e além do tradicional mercado e da evolução através dos pontos distribuídos na tripulação o jogo também apresenta uma oficina que permite o que permite que o jogador fabrique os seus próprios equipamentos e armas também tá então cada classe de nave ela ela depende do seu o seu ranking ela pode utilizar uma gama de armas diferente o modo de jogo de cada jogador vai ditar como ele vai preferir é equipar as suas naves tá aí você tem aí acima de tudo ele é ele é um jogo gratuito tá e tá disponível no steam e outro ele é um servidor da rússia ele é o jogo esse jogo é russo tá e o jogo também possui bons gráficos trilha sonora dele é muito boa também tá e tem também algumas naves que tem aqui são interceptadores faguetes faguetes destrói e por aí vai né tem parte de bom então é vamos fazer mais uma jogatina né deixa eu só fechar aqui agora aqui eu vou abrir aqui eu vou abrir mais um outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o mapa da galáxia tá é o seguinte eu vou clicar aqui ó mapa 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 da galáxia aqui você vai aqui através do mapa para você ver as missões os status de batalha e das corporações também tá bom aqui é onde eu tô tá eu vou dar um zoom aqui ó tô aqui a estação elidium tá você clicar aqui as tarefas que aparece só pra vocês terem uma idéia ó ó é muito cada pontinho desse é um pedaço gigantesco para você ir ó ó ó ó ó é mundo aberto vai destravar mais coisa ainda também tá ó aqui é o seguinte aí você clica aqui ó aqui você vê aqui já é outro sistema solar ó aqui ó aqui é o império tá dominando eu posso sair onde eu tô daqui e voar viajar até aqui que é que pertence essa facção ali que é a 4cb tá aqui também foi capturado essas batalhas que a gente joga aí é elas tão sempre me mudança e essas facções fica tomando esse lugar aqui ó tá aqui complexo sistema aqui sistema fácil tá vendo então são sistemas estelares só é sistema estelar que pode viajar tá vendo eu tava vendo esse dia aí tinha um soltar dominado por piratas aqui aí piratas tá vendo os piratas tomar essa essa não não estava marcando pirata aqui ó acho que atualizou então é só tudo sistema planetário os universos para você viajar tá olha aqui ó aí tem a bandeira ali que aqui pertence espance essa aqui por que parece aquela batalha que não estava lá não é eu acho que é é aí tem ó tem meu é é mundo aberto então ó tá vendo aqui ó que bonito ó vamos fazer mais um aí agora eu vou escolher essa daqui ó tá black world então vamos lá mais uma missão aí tá já tomar uma água aqui senão vamos lá apoio de fogo de novo ok ok entendido entendido ok muito graças 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 e 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 aí, rapaz! olha o tamanho da rave mãe olha o tamanho, a minha é uma caixa de fósforo, um besouro, é um inseto olha isso, opa, 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 sai dai, sai dai pegar a nave em reserva vamo lá, vamo lá nossa brincadeira toma, 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 toma a equipe ta boa em vamo lá, vamo lá, sai dai pede pede toma pede 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 O que é isso? Toma! Toma! Sobe, sobe, sobe! Ai que caramba, cartucho vazio! Ah, vai cair, vai cair! Sai dai cara, sai dai! Ah, a menina vai cair! Atenção! Um cruzador de radar está entrando o sector! Não deixe ele aproximar o objeto! Você é louco! Sai ele ai! Sai dai, sai dai! Sai dai, sai dai! Foge! Bicho vem ai cara! Ai, ele ta me pegando! Sai dai! Sai dai! Vamos cruzar! Sai dai! Sai dai! Sai dai! Maldito cruzador! Sai dai! Maldito cruzador! Sai dai! Sai dai! Caramba! Caramba! Você deveria destruir o corpo. Nossa! Caramba! Maravilha de massa! Olha ai cara! Não precisa sair não! Toma! Caramba! Perdi o controle! Perdi o controle! Perdi o controle totalmente! Perdi o controle totalmente! Perdi o controle totalmente! Ganhamos! Cara! Cruzador! Quando... Não dá! Quando o cruzador vem... Deixa eu falar uma coisa! Ele joga um monte de bomba... De energia... Que sua nave fica descontrolada! Não tem como controlar isso ai não! Mas você vê a doideira que é? Você vê o tamanho do cruzador? Isso ai é uma guerra que está terminada no universo que estava ali! Nós pegamos... Nós vamos pegar esse fim de guerra ai! Então o sistema joga... Coloca a gente lá! E a gente tem que se virar! Faz parte! Nós estamos começando agora com o jogo! Estou no nível... Nível 3 para ir para o nível 4 e dá isso ai! Tá! Bom! Acho que já estamos com uma hora de... Ao vivo aqui né! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui! Vamos jogar mais uma ai né! Mais uma jogatina ai! Bom! Vamos fazer mais algumas jogatinas! Apesar que nós perdemos uma! Se eu me enganar só perdemos uma né! Mas foi falar uma coisa para você! A coisa foi feia! A coisa foi feia! Sabe os caras vieram... Vocês viram naquela hora que o portal abre? Abriu 3 portais na minha frente! E ficou... Veio um monte de nave! Blu 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 blu! É... Vamos pegar uma coisinha mais suave agora né! Vamos pegar agora aqui o conflito aqui! Vamos pegar aqui... Alpha 7! É lá onde fica o planeta 7! Do senhor Clemente! Alpha 7! Tá bom! A pedido dos nossos... Dos nossos inscritos no canal! Vamos pedir... Alpha 7! Que é do planeta 7 do senhor Clemente! Clemente Aparecido! Atenção! Pilotos! Sigam para Alpha 7! Hehehe! Sigam para Alpha 7! O bicho vai pegar! Olha o planeta 7! Nosso beacon foi capturado! Nosso beacon foi capturado! Ai ai ai! Perdei uma base já! 2 a 1! É como fazemos! Olha o nome! Tem um olho para um olho pro que a gente está devendo encontrar! Toma! Tem um olho pra mim! Um olho pra mim! A ii! Sobe! 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 A nata fica descontrolada lá. Ataca! Agora! Um. 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 Toma! Um. Beacon capturado. Excelente! Nós temos nosso primeiro Beacon. Um. Income missile. Beacon capturado. Olha só que eu tinha que ver aqui. Fala aí. Nosso Beacon foi capturado. Fala Davi. Fala Davi. Fala Davi. Não é meu primo não. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Até o indecenuous FR. Tento derrubar! Vamos ver isso. Vamos ver! Vai! ai 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 Planeta 7 é um lixo mesmo, Planeta 7 é errada. Bom, agora vou mostrar pra vocês aqui é as naves que tem né, aqui é o seguinte, tem uma Hércules, aparece a ficha deles, e essa Hércules, o dano dela de arma, a arma principal dela aumentado em 15%, ela tem um casco de 6.773 pontos, o escudo dela é bom também, 3.840, a energia dela com a 6.92, o consumo de energia dela é reduzido em 25%, aí você tem essa aqui, essa aqui eu não gosto muito não, ela tem muito negócio de laser, mas até que ela é mais fraquinha não viu, é uma fragata, o dano dela, a arma principal é aumentada em 7% só, a chance de acerto crítico aumenta 5%, é pouco, bom, aí você tem aqui as várias naves né, que é do império, essas são as naves do império, as naves imperiais, elas tem um casco altamente durável, que os escudos são fracos né, essa que eu tô jogando tá, que é a interceptor de reconhecimento, a velocidade dela e a captura de base é boa, é 35%, o dano da arma dela principal aumentado em 7%, o alcance do sensor dela é 50%, ela é muito boa, o reparo dela dela é 72 mil, do dinheiro do jogo né, aqui você tem a Hercules, que é a Rage, 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 que é um caça tá, os caças fortes, eles causam fortes danos nas naves inimiga e o seu módulo especial permite temporariamente aumentar o seu poder de fogo, velocidade, manobra né, e vulnerável em tempo de resfriamento, aí você tem essa aqui também, eu também tenho ela, que é um interceptador também de reconhecimento, essa é a Iron, é uma fragata também, longe, Rage, que não sei o que é isso, bom, essas naves aqui, elas são projetadas para fogo de longo alcance, é boa também, não é ruim não, aí você tem aqui as napas destravar né, você tem uma infinidade de nave, muito ó, tudo isso aqui é napas destravar gente, do jogo, aí você vai, essas são as naves imperiais, olha o tanto de nave gente, para você destravar, vai ter que suar muito para ganhar essas naves, ou gastar dinheiro para comprar né, bom, vamos fazer outra geogatina aí, para nós encerramos o nosso, olha isso aqui tudo que vai destravar, liga, tá, já destravei o mapa, é, aquilo, esse, a conquista, também, quando tiver o nível 7, né, o nível 7, vai destravar mais missões, projeto 7 é uma desgraça, bom, vamos escolher aqui outro, outro joguinho né, ou me diz aí, você já fez uma hora de ao vivo aí, fez? Vamos encerrar então né, quer mais um pouquinho? aqui, vai depender do público aí, se quiser mais aí, eu jogo mais um pouquinho aí, não, ainda não fez uma hora né, vamos jogar mais um aí, vamos aqui agora ó, ômega station, ômega station, tá, dá certa a pronúncia aí ó, os intelectuais de inglês aí, ômega station, é isso? Cadê o Lucas, ele não vai assistir não ó, o Lucas não tá assistindo não, o Lucas não tá combiando, liga pra ele lá, fala que eu tô jogando ao vivo com uma rapaziada aí, liga pro Lucas lá, fala que eu tô jogando ao vivo lá, eu tô no Steam, fala pra ele lá, Star Conflict é o nome do jogo, vai esperar, vamos lá então, vamos lá, o bicho vai pegar de novo, você tá no RPG do Serjão, não esqueça de curtir a nossa página, nosso blog, no RPG, no serjão.blogspot.com, nossos canais no YouTube e aqui no Twitch TV Ok, 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 entendido, entendido, ok, graças Cadê o inimigo? Fugiu? Tá com medo? Ah, fugiu, já lá, cadê, cadê, cadê o, vai lá, fugiu, olha o cenário bonito, hein Olha que cenário bonito, ó, ó, opa, como assim o inimigão, ó, malandro, tá lá do outro lado, ó, 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 tô indo aí pra ajudar, rapaziada Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, aguenta as pontas aí Não, não é Júpiter não, é sim, é Júpiter lá, é isso mesmo, é Júpiter, né, Júpiter De novo, cinturando asteroide Dez segundos Dez segundos Parabéns, os caras estão com cem, nós estamos com esse assim Parabéns Parabéns Carabéns Cámbé, os links perdidos Olha isso Os caras estão com cem, nós estamos com ciast... O primeiro inimigo foi destruído! Não foi destruído! Caramba, o míssel foi em canto nenhum! Míssel torto, cara! Míssel torto, cara! Ah não! Tentei creio! Música 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 Olha essa 100! Equipe uma... Esses caras não perderam nada! Que fiasco! Caramba! Cartucho vazio! Cê é doido cara! Cartucho vazio cara! É isso! Nós perdemos já! Olha, 14 contra 100! Nós estamos com 14 só! Já era, já era! Perdemos outra! Perdemos essa estação aqui também! Vou fugir! É, nave grande por caramba! Eles estão protegendo a base deles aí por isso! Já era! Perdemos lá! Só tem eu aqui agora! Olha lá! Só tem erro! Olha lá! Perdi! Nós perdemos os pilotos! Retreat! Nós os vamos voltar depois! Cê viu? Cê viu coisa... Esse cara... Esse cara lá com 100! É Clement fugindo! É! Clement fugindo do Planeta 7! É! É! É ruim né! Opa! Recarregada automática ali! Bom! Já expliquei tudo né! Então... Agora é só fazer... As jogatinas! Vou fazer outra aí! Cês querem que eu troque de nave um pouquinho? Vou pegar essa aqui... Que é laser! Eu não gosto muito dela não né! Mais uma então! Vou trocar de nave agora! Vou pegar a Iron... Harpy! Essa aqui acho que é boa né! Hehe! Vamo tentar! Vamo tentar! Opa! Subi de nível aqui ó! Olha que eu ganhei aqui! Hahaha! Olha só! Caramba! Oh! Hehe! Oh! Beleza! Oh! Beleza! Vamo lá! Vamo lá! Decolar! Vamo lá! Cadê? Você quer... Será que eu faço missão? Missão é mais demorada! Mais difícil! Ou o conflito! Nave do Atlântico Sul! Que Nave do Atlântico Sul! Que Nave do Atlântico Sul! Que rapaz! Bonitão! Vamo pegar essa aqui ó! Mais um apoio de fogo! Vamo pegar essa aqui ó! Vamo pegar essa aqui ó! Vamo pegar essa aqui! Capturar alguma coisa! Capturar a morte do sei do que! Traduz aí! Manda o Luca traduzir aí ó! Capturar... Capturar... Não sei o que! Só ler espanhol! E... Português! Vamo lá! Vamo lá! Fazer mais um pra encerrar! Encerrar com chave de ouro! Vamo tomar café! Vamo lá! Vamo lá! Tá aí minha equipe ali do lado esquerdo ali! Capturar e agora sobe Beleza, beleza O objetivo é infiltrar o território e liberá-los Próximo para enfrentar uma resistência A grande força de inimigos Incoming O que é? 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 Ah Trapaceiro Nave lixo A nave é lerda Vou trocar aqui Espera aí A nave é lerda Só essa aqui mesmo Agora sim Agora sim Agora sim É... Capturar o encoraçado né? Vamos lá Toma Peguei você Toma Peguei ele agora Tem Du Dejeia Dejeia A Dejeia Dejeia A Ah que emparaçado! Já vi um monte agora hein ah aí ela chegou a encoraçada calma aí, mau silêncio, mau silêncio, daqui a pouco vai... aí falei? eu não posso lidar com a minha própria gente, alguém me ajuda calma! o navio destruído calma! o navio destruído peguei ele snipe peguei o snipe deles que eu douce a- a- e- que eu douce a- 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 Nossa, lá foi meu carro, nossa Cara, sai dai, ta todo tonto Caramba, essa batida foi Agora o bicho pega Você viu tanto de nave ali? Nave patrulha deles Toma 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 Eu acerto outro Aaaaaaah Olha só Elas atacam em grande número Você viu ela se retirando ali um monte Vixe mesmo Vixe mesmo Vixe mesmo Vamos ganhar Vamos começar Vamos encerrar com chave de ouro Cadê? Cadê os covardes? Esconder, né? Quando abrir o portal é toda uma vez só Quando vier o encolação Enfim Enfim Agora é cruzador Agora o bicho vai pegar Olha aí Olha aí Olha ele aí Cadê? Cadê a equipe, meu? Cadê a equipe que não chega? Tô parado atirando aqui, os cara não chegam E aí E aí E aí E aí E aí vamos lá gente vamos lá pode deixar ela chegando pode deixar de chegar não acabou o míssil olha 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 ele atacando a gente desgraçado vai cara tira lá também cadê essa equipe cara não deixe o cruzador chegar à estação seus motores são muito poderosos vai 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 vamo vamo gente vamo aqueceu de novo vamo gente atira aí ó aí 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 e aí beleza voltou o míssil ótimo aí aí toma tá perdendo força vamo lá gente vamo lá é é o caçador de aliens olha é é é dos aliens é dos aliens é dos aliens aí toma aí e aí consegui cara meu míssil foi sensacional ah 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 se viraram que eu te deu o míssil tava quase acabando a energia deles ó pra fechar com chave de ouro cara ó sensacional gente obrigado aí nossa jogatina aqui no rpg do serjão foi muito bom foi muito bom deixa eu voltar pro hangar aqui e você sabe nós estaremos ao vivo aqui aos domingos ok ok então rpg do serjão aqui no twitch tv o nosso canal aqui de jogos também estamos no youtube tá então o nosso blog também rpg do serjão ponto blogspot.com obrigado gente e aí um bom final de domingo uma boa noite as mamães aí do brasil do mundo do universo do universo não né queridas mães só na terra só então é gente tudo de bom brigadão aí está encerrada a nossa a nossa live nossa ao vivo obrigado